Boa tarde oficial para a turma 43, para a gente dar início a nossa quinta aula da disciplina de saúde da mulher. O material que nós estamos utilizando é o material da apostila. Todos aqueles slides são 100% baseado na apostila, tá bem? Então hoje eu resolvi aqui trabalhar direto com a apostila, para que vocês tenham segurança na consulta do material pela apostila que foi passada para vocês lá no início da disciplina, tá? Então hoje eu vou trabalhar com ela. A gente está agora na parte de modificações sistêmicas, né? Durante o período gestacional na mulher. Então olha só, a primeira coisa que vai mudar na mulher, né? É o volume da circulação dentro do útero por conta da ação de alguns hormônios. O principal hormônio que vai atuar no período gestacional é a progesterona. Depois da progesterona, a prolactina, né? Que é uma dissociação da progesterona. Então isso vai aumentar as glândulas mamárias, vai arredondar o quadril dessa mulher e vai fazer uma modificação na estrutura abdominal. Porque por conta da ação desse hormônio, né? Vai acontecer aí o desenvolvimento do embrião e consequentemente o aumento da altura do fundo uterino. Uma das principais mudanças também físicas na mulher, visíveis a olho nu, né? Além da altura do fundo uterino. É o escurecimento de algumas áreas, como por exemplo, no caso, vagina, vulva, virilhas, axilas, rosto e abdômen, tá? A linha negra. Então isso é muito perceptível e é o que a maioria das mulheres reclamam durante o período gestacional. Esse escurecimento se dá pela ação do hormônio beta-HCG, tá bem? Que é produzido pelo feto quando ele tá se desenvolvendo. Então é comum que a gente tenha essas mudanças no período gestacional. Algumas mulheres não têm, outras mulheres têm em locais específicos. Já outras mulheres têm em todas essas áreas que a gente falou aqui pra vocês. Mas no geral, a modificação visual é a questão das manchas, o escurecimento. Depois a gente tem uma mudança na postura e na deambulação. Lembra que a gente observou os ossos da bacia, né? E o osso da bacia vai fazer um descolamento. Ele vai soltar o pubis da sínfise pública, né? Que é a cartilagem que une os dois ossos da pubis. Pra que o bebê consiga passar e descer. Em algumas mulheres, esse deslocamento é precoce, tá? Então dificulta aí a deambulação. Eu não sei se você já ouviu uma grávida falando que às vezes ela tá andando e de repente ela perde a sensibilidade dos membros inferiores. Ela não consegue mais sentir uma das pernas, né? Porque os ossos, eles estão se movimentando, né? Eles se deslocaram. Então às vezes ela perde a sensibilidade aí da perna. Pode observar que uma mulher grávida, quando ela tá ali por volta dos sete meses, dependendo do tamanho da barriga, ela já começa a ter aquela marcha diferenciada, né? Ela começa a andar mais com as pernas mais abertas, parecendo uma patinha quando vai andando. Porque os ossos da bacia dela estão se deslocando. Então mudou toda a performance dos ossos do quadril e consequentemente modifica a postura dela e a deambulação. O centro de gravidade dessa mulher também muda, né? Quando não estamos grávidas, o nosso centro de gravidade é cabeça. Quando estamos grávidas, o nosso centro de gravidade é o abdômen. Então a gente já percebe ali uma dificuldade de se manter equilibrado. Ou quando a gente tá em decúpto dorsal, né? Deitada com o abdômen pra cima, logo a gente começa a sufocar. Porque o nosso centro de gravidade mudou completamente, tá? Com relação à circulação. Logo quando a mulher descobre que tá grávida, o processo de circulação dela já é modificado. Ela vai ativar a circulação de suplência. De acordo com o crescimento do feto, né? O abdômen dela vai crescer, o útero vai expandir E consequentemente, todos os outros órgãos vão ficar pressionados, tá? Então ela vai pressionar aí intestino, principalmente intestino delgado. Vai pressionar veia cava superior e veia cava inferior. Vai pressionar bexiga e diafragma. Com isso, como a veia cava superior e a veia cava inferior vão estar comprometidas por conta da altura do fundo uterino, do tamanho do feto, Essa mulher não consegue deitar de decúbito lateral direito. Porque se ela deita e fica ali por um período, quando é criança sentir que o suporte de oxigênio não é favorável, a criança vai se agitar e vai mexer, vai incomodar e essa mulher vai virar pro outro lado. Ou do contrário, ela mesma vai sentir falta de ar quando ela fica em decúbito lateral direito. Então ela tem que virar pro lado esquerdo sempre. Por conta da veia cava superior e inferior que vai estar pressionada, diminuindo a passagem do sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico. Então ela fica retendo essa circulação. De acordo com o crescimento do feto, vai pressionando cada vez mais. É comum a gente encontrar lá no final do período gestacional as mulheres em anasarca, né? Ou em edema generalizado nos membros inferiores. Aquela mulher toda inchada. É muito legal, muito importante e muito conveniente que mulheres grávidas façam o uso da terapia da drenagem linfática. Porém, a drenagem linfática não é oferecida pelo SUS, o que é uma pena. Porque as mulheres necessitam muito no acompanhamento gestacional. Algumas mulheres conseguem fazer esse acompanhamento no particular, né? Elas contratam um plano assistencial de drenagem linfática. Isso ajuda muito com relação ao processo da circulação. É um estímulo a mais. Uma outra prática que vai ajudar aqui nessa situação é a atividade física. De preferência, atividade física na água. Porque vai manter os músculos ali em atividade. E vai fazer com que o coração trabalhe mais rápido, né? Nutrindo todas as células do corpo dessa mulher. Então estimula a circulação. Quanto mais rápido o sangue circular, mais nutrido o bebê vai ficar. E melhor oxigenada essa mulher também. Porque a gente necessita de oxigênio circulante na nossa corrente sanguínea. Do contrário, a gente entra em apóxia e vamos morrer. E quando esse suporte de oxigênio por alguma disfunção está prejudicado, ele acarreta em consequências, em sequelas. No caso da mulher, a mulher vai ficar sonolenta e cansada. Cansada, tá? Além do inchaço. No caso do bebê, o bebê também vai ficar sonolento. E ele não vai conseguir descer na hora do trabalho de parto, tá? Porque ele precisa do suporte de oxigênio pra isso. Com relação ao sangue materno. O sangue materno vai aumentar o volume. Porque precisa nutrir tanto essa mulher, quanto precisa nutrir também a placenta. Por isso que a maioria das grávidas, quando ela tem a tipagem sanguínea O negativo, ou qualquer sangue negativo, é que aqui no Acre é mais comum o O negativo. Mas quando a mulher tem o RH negativo e o marido tem o RH positivo, pode acontecer aí um processo que a gente chama de eritroblastose fetal. Que é quando o próprio organismo da mulher mata as células sanguíneas do feto. Porque o feto pode ter o RH positivo. Geralmente, quem define a tipagem sanguínea é o sexo masculino. É o pai. Então, se o pai é O positivo e a mulher é O negativo, ela pode desenvolver aí aborto. Porque o próprio corpo dela elimina como se fosse um ataque, né? Ele entende aquilo como um ataque. É um sangue diferente. Gente, professora, então se as mulheres não podem engravidar, podem, tá? Se o sangue dela é negativo e do marido positivo, ela tem que tomar imunoglobulina do tipo E. E aí ela consegue engravidar numa boa, sem ter nem um tipo de complicação. Tá? Tanto no primeiro filho, quanto no segundo, quanto no terceiro. Antes a gente falava que só precisava tomar se você quisesse ter o segundo filho, porque no primeiro não tinha problema nenhum, tá? Mas existem relatos de mulheres que desenvolveram o aborto já na primeira gestação. Então, hoje o protocolo é diferente. Você faz a imunoglobulina antes de ter o primeiro bebê. Se você já está grávida, você espera o bebê nascer, né? E aí você toma a imunoglobulina para proteger a próxima gestação. E aí se você tem interesse de engravidar novamente, você faz a imunoglobulina quantas vezes forem necessários. No meu caso, eu tomei três vezes, porque eu tive três filhas. Então, eu tive que tomar a imunoglobulina três vezes e eu não tive problemas relacionados à tipagem sanguínea delas, tá? Todas são O negativo, O positivo e eu sou O negativo. Então, herdaram aí a herança sanguínea do pai. Então, é muito comum acontecer, é mais comum do que o que a gente pensa. E às vezes a mulher engravida e aborto, engravida e aborto, engravida e aborto. E ninguém procura saber qual é a causa do aborto dela. E às vezes é só comprar uma injeção ou o próprio SUS, né? Libera a imunoglobulina, ela faz a aplicação e pronto. Ela pode gestar sem problemas nenhum. Então, assim, o volume sanguíneo é importante e a tipagem sanguínea também é importante. Porque a gente nutre o feto através da placenta. A pressão arterial venosa da mulher, ela pode aumentar em até 10 milímetros de mercúrio ou 15 milímetros de mercúrio. Então, digamos que no início da gestação, a pressão dessa mulher é 11 por 7. Lá no final da gestação, é normal que ela tenha aumentado de 10 a 15. Então, vamos lá. Se era 11 por 7, vai estar em aproximadamente 12 ou 13 por 7. É comum, é esperado. Agora, se a pressão aumentou demais e ela não está no final da gravidez, ela pode estar desenvolvendo uma síndrome, tá? Nós chamamos essa síndrome de DEG, que é quando a mulher tem pressão arterial muito alta durante o período gestacional. E a principal complicação da DEG é o eclampse ou o pré-eclampse. Tem mulheres que já dão sinal desde o início da gestação. Então, elas vão precisar tomar medicação. Tem outras mulheres que só desenvolvem a pressão arterial muito alta já no finalzinho da gravidez e outras mulheres só desenvolvem durante o trabalho de parto, né? Porque a primeira coisa, não sei se eu já falei isso pra vocês em outras aulas, mas o primeiro sinal que altera diante de uma dor é a pressão arterial, tá? A pressão arterial fica aumentada. A pessoa está com tanta dor e aí o corpo responde aumentando a pressão arterial. Por isso que quando o paciente está lá desacordado, né? O paciente está em repouso ou ele está em coma induzido ou ele está em coma porque o corpo dele entrou em coma mesmo, a gente tem como saber se esse paciente está sentindo dor, porque a pressão arterial aumenta, tá? Então, a gente já sabe que ele está sentindo dor e administra analgésico. No caso da mulher, no momento do trabalho de parto, nós sabemos que ela vai sentir dor, né? E essa dor, em algumas situações, ela chega a ser sobrenatural. Então, acaba aumentando a pressão arterial dessa mulher, tá? Mas o ideal e o esperado é que ela aumente de 10 a 15 milímetros de mercúrio durante todo o período gestacional. A respiração materna. A respiração materna muda. Então, a mulher, ela começa a reter CO2, que era um gás que ela tinha que eliminar. Ela começa a reter mais. Por quê? Porque ela tem que respirar pelo feto também. Então, o feto libera CO2, né? Pela face placentária, lá da placenta, pela face materna. Ele libera CO2, cai na corrente sanguínea da mulher. Então, ela tem que lidar com o CO2 dela, o suporte de oxigênio de CO2 dela, e o suporte de oxigênio do bebê, de CO2, né? Que a gente inala oxigênio e exala gás carbônico. Então, ela vai exalar mais gás carbônico. E se o sangue dela não circula pra ajudar, né? Essa filtração lá no pulmão, essa troca gasosa, então ela vai reter mais PCO2, né? E no geral, essas mulheres desenvolvem falta de ar. É comum no final da gestação, a mulher falar Ai, não consigo respirar, eu fico cansada, qualquer coisa eu canso. Porque o suporte de oxigênio dela diminuiu e aumentou aí a circulação do CO2 na corrente sanguínea. Com relação ao sistema urinário, né? O que que acontece? O útero vai crescendo e vai pressionando a bexiga e o intestino delgado. Vai pressionando ali. Então, a bexiga que antes ela suportava até 2.000 ml de diurese, agora com 20 ml, ela já tá ali gritando, né? Como se fosse estourar, porque ela perdeu a capacidade que ela tinha. A capacidade que ela tinha foi completamente diminuída, porque a bexiga ficou achatada. Com isso, tem um encurtamento da uretra, que é o canal por onde a gente elimina a diurese. A uretra na mulher, no geral, ela é de 3 a 5 cm. Ela é muito pequenininha, é muito curtinha. Quando a bexiga tá diminuída, tem um prolapso, né? Da bexiga, a bexiga desce um pouquinho, perdendo sua capacidade. Então, o meato uretral, ele fica mais suscetível. É comum mulheres grávidas desenvolverem infecção urinária. E infecção urinária, aqui no estado do Acre, é a principal causa de parto prematuro, tá? Quando a mulher tá grávida, a gente já viu que ela não pode entrar em contato com algumas substâncias químicas. Porém, se ela está grávida e tem uma infecção urinária, é comum o médico ou o enfermeiro utilizar o antibiótico. No geral, a gente usa a cefalexina de 500mg de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Eu, Vanessa, prefiro de 6 em 6, porque eu acho que o suporte é melhor. Até porque é o único antibiótico que eu vou poder usar. Se esse antibiótico não for eficaz, né, pro tratamento dessa infecção urinária, essa mulher vai ter que internar. Professora, mas o uso do antibiótico, ele não vai trazer nenhum malefício pro bebê? A infecção que a mulher tá tendo na corrente sanguínea, naquele momento, por conta da infecção urinária, traz mais malefícios pro feto do que o malefício que o remédio pode oferecer. Então, a gente opta por realizar o tratamento, tá bem? Na grávida, a gente trata a infecção urinária. Agora, vamos lá. A mulher já tá com 38 semanas de gestação e ela desenvolveu a infecção urinária. Se ela está bem, né, a gente deixa evoluir, porque ela já pode ter bebê a qualquer momento. Se eu entrar com antibiótico agora, eu vou diminuir a produção de leite e o bebê precisa de leite pra nascer. Como ela já tá com 38 semanas, esse bebê já é a termo, então ele pode nascer sem problema nenhum. No final da gestação, eu, enquanto enfermeira de pré-natal, opto por não medicar essa mulher, tá bem? E alguns médicos comungam dessa mesma teoria. É claro que, né, tem outros médicos que decidem medicar, assim como outros enfermeiros também, optam pelo tratamento medicamentoso, mesmo estando no final do período gestacional, tá? No meu caso, eu prefiro não, porque eu acho desnecessário, né? Se a principal complicação é o parto prematuro, nesse caso não é mais considerado prematuro, pra mim, ela vai ficar ali com os sintomas se ela tolerar, tá? Porque às vezes a infecção urinária, tem mulheres que nem sabem que estão com infecção urinária, já tem outras mulheres que sentem dor, febre, calafrio, né? Então, essas mulheres a gente medica, as outras que não estão sentindo os sintomas de maneira mais agressiva, no final do período gestacional, eu deixo passar. A função renal. A função renal, ele tem que filtrar o sangue, tirar todos os nutrientes que o corpo ainda precisa e devolver pra corrente sanguínea. No final, o que não serve pro nosso corpo, a gente chama de taxa do filtrado glomerular, que é a mesma coisa que urina, tá bem? O glomérulo, ele produz urina, no final. Ele separa glicose, hemoglobina, sódio, potássio, e ele devolve pra corrente sanguínea, porque isso vai ser utilizado pelo corpo. Amônia, cloreto, ureia, creatinina, vai ser eliminado. Então, desce pelos ureteres pra capacidade de armazenamento. Esse reservatório de armazenamento do filtrado glomerular é a urina. Então, a urina é eliminada. Como a bexiga tá pressionada, né? E os outros órgãos também, o rim tem que trabalhar mais rápido, tá? Pra ele poder sofrer essa capacidade. Então, é comum que ele produza mais urina, que ele filtre mais rápido, porque a gente também não pode esquecer que os membros inferiores estão edemaciados, né? Então, a gente tira ali o suporte do coração e a gente joga essa capacidade pros rins. Então, a gente acaba sobrecarregando o sistema renal. Às vezes, a mulher, ela tá com dor na altura dos rins e aí ela relata que tá com dor nas costas, né? E a gente vai observar, ela tá com alguma infecção a nível de urina ou a atividade do rim tá sendo excessiva. Por isso que a gente não pede, né? E nem orienta que essa mulher, ela entre em contato com substância química, nenhum tipo de droga, como, por exemplo, medicação. E a maioria das medicações são proibidas pra quem tá grávida, tá bem? Por conta dessa disfunção em todos os sistemas que a mulher tá tendo. E há pessoas que dizem assim, ah, gravidez não é doença, gravidez é saúde, é bem-estar. É, mas ela muda todo o sistema do corpo que tá carregando, tá? Então, é comum as mulheres desenvolverem alguma sintomatologia. E também é comum que a gravidez se torne uma doença. Por exemplo, quando a mulher tem diabetes gestacional, ela só está diabética porque ela está grávida. Quando ela evolui pro trabalho de parto e o bebê sai, o diabetes vai embora junto com o bebê. E muitas das vezes a criança não é diabética e a mãe já sana ali o diabetes ali mesmo. Então, tem mulheres que sim, desenvolvem doenças porque estão grávidas. A mesma coisa acontece com a pressão arterial, a DEG, né? DEG é uma doença hipertensiva da gestante. Ela só está com pressão alta porque ela está grávida. Se ela não estivesse grávida, a pressão dela estaria normal. Então, sim, existem algumas patologias que só acometem as mulheres porque elas estão grávidas, tá? Então, a gravidez pode sim trazer algum problema de saúde. Não é considerada doença, mas ela pode sim acarretar em alguma doença durante o curso da gravidez. Com relação ao intestino. No intestino delgado é onde o nosso corpo absorve todos os nutrientes do bolo alimentar. Então, o bolo alimentar entrou ali pela boca, desceu pelo esôfago, quando chegou no estômago sofreu a ação do suco gástrico, quando ele passa, né, pelo osteopiloro, que é o finalzinho do estômago ali. Para entrar no intestino, ele tem a ação da bile, né? Ele sofre ali um banho da bile, tirando o ácido do estômago que foi jogado e transformando esse bolo alimentar em uma função química a nível de base. Então, ele deixou de ser ácido e virou base para entrar no intestino delgado. A parede do intestino delgado fica responsável pela absorção. Então, vai retirar tudo ali, todos os nutrientes daqueles alimentos para ser jogado no nosso corpo. O que não serve mais vai passar para o intestino grosso e vai virar bolo fecal. Só que o intestino grosso, a alça do intestino grosso, ela está sendo achatada ou estreitada pelo tamanho do feto. Então, é comum que as grávidas tenham prisão de ventre. Quando a gente não consegue eliminar aquelas toxinas do bolo fecal, o que vai acontecer? O nosso intestino, pelos movimentos ciliares, vai continuar absorvendo. Ele entende que tem que continuar absorvendo. Então, ele vai tirar todo o líquido do bolo fecal, deixando aquela mulher mais ressecada. Só que aquele líquido já estava cheio de toxinas porque precisava ser eliminado. Então, as fezes ficam ressecadas e todas as toxinas voltam para a corrente sanguínea. Então, é comum que essa mulher aí tem alterações na pele, no cabelo, na dentição, na unha, que ela fique mais irritada, tá? Por conta da circulação de toxinas fecais na corrente sanguínea. E essas toxinas fecais são altamente nocivas ao cérebro, tá? A expressão enfesado significa isso, que a pessoa não consegue evacuar no tempo exato e as toxinas ficam livres na corrente sanguínea. Então, ela já perdeu ali a capacidade de eliminar pelo rim, que é uma fonte de eliminação importante de toxinas e tá perdendo a capacidade de eliminar pelo intestino. Essas toxinas vão ficar armazenadas no organismo e vão trazer, sim, alguns malefícios, né? Por isso que é importante que a grávida tenha uma dieta rica em fibras, porque tá tudo contra o intestino dela, né? Pela dificuldade do intestino de absorver, o que o intestino faz? Ele não tá conseguindo absorver. Ele falou assim, ah, então eu vou armazenar. Tô conseguindo resolver isso agora, não. Eu vou deixar pra amanhã. Aí ele armazena. Quanto mais o intestino armazena, né? Mais gordinha a mulher fica. E aí ela ganha peso no período gestacional, né? E as pessoas confundem uma pessoa que está gordinha com uma pessoa que está bem nutrida. Ela pode ser uma gorda desnutrida, tá? Porque o intestino não tá suprindo, então ela precisa de um suporte vitamínico. É comum grávida fazer a suplementação vitamínica desde que descobre a gravidez até o final dela e às vezes no período de amamentação também, porque a função do intestino delgado está prejudicada. A vulva e a vagina vão mudar de cor e vão mudar de tamanho, porque aumenta a circulação. Quando aumentou a circulação, aumentou, né, a quantidade de hormônio e consequentemente vai ocorrer aí o escurecimento dessas áreas. A pelve, né, os ossos da pelve ou os ossos da bacia, né, que é proveniente do latim, ela é formada por três ossos, né, os ossos maiores, o osso do sacro e o osso do cóccix. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de bacia aqui. Nós temos aqui, ó, aqui, ó, o osso do sacro, né, que é o osso macro, o osso do sacro. Nós temos o hílio, né, que é o da lateral e nós temos o ístio, que é o que fica abaixo. No finzinho do ístio aqui, ó, na parte posterior, nós temos o pubis. Vocês já passaram por anatomia, né, vocês sabem. Lá no laboratório tem dois esqueletos. Um deles é masculino e o outro é feminino. Visualmente, na hora que a gente olha, a gente já tem condições de saber qual que é o masculino e qual que é o feminino. Porque o feminino tem a sínfise púbica, uma castilagem entre o osso púbis, né, do lado direito e o osso púbis do lado esquerdo. Então, essa é a principal diferença da bacia da mulher para a bacia do homem. Então, as duas têm a mesma quantidade de osso, os mesmos ossos. A diferença é que na mulher eu tenho a sínfise púbica, fazendo a união dos dois ossos da púbis. Então, na hora do trabalho de parto, um desses dois lados aqui, ó, vai se desprender, tá, para aumentar a passagem para o feto. algumas mulheres, né, esse processo de deslocamento já começam de acordo com que a gravidez vai evoluindo. Outras mulheres, o osso só desloca na hora do trabalho de parto, tá bem? Aquelas mulheres que andam com a perninha um pouquinho mais aberta, é porque os ossos da púbis, eles já estão deslocados, tá, já estão fora da órbita necessária. Isso vai auxiliar ela no trabalho de parto. Já das mulheres que o osso desloca no momento da fase ativa do trabalho de parto, ela vai ter um pouquinho mais de complicação. O parto dela vai demorar um pouco mais, tá bem? Então, vamos lá. Os tipos de bacia, né, os tipos de pélvica que a gente conhece. Nós temos a ginecoide, a ginecoide que é a bacia normal das mulheres. Essa bacia aqui, é a bacia que a gente espera encontrar numa tomografia de uma mulher ou no esqueleto dela. A antropóide é a bacia dos macacos, né? A gente encontra esse tipo de bacia em algumas pessoas. No geral, ela é muito encontrada nos homens, tá? Os homens, ele tem o quadril assim, um pouco menor. Os ossos dessa bacia aqui, antropóide, ela é um pouco menor. Nós temos a bacia androide, que é uma bacia característica masculina, que é quando esses dois ossinhos aqui da púlpia, eles são suturados. Não tem essa cartilagem aqui no meio. Então, no homem, a gente não encontra a sínfise pública. E nós temos a pletipeloide, né? Que é uma bacia mais achatada, porém, ela vem em menor incidência. Geralmente, quem tem essa bacia achatada são os anões, tá? Então, ele tem os ossos da bacia encurtados e os membros inferiores consequentemente também. A maioria deles tem a altura do tronco, né? Uma altura normal. O problema é só nas pernas por conta desse tipo de bacia. Então, é mais comum neles. já em relação ao pré-natal. Pré-natal é uma política nova. Ela entrou em vigor em 2002, tá? É uma criança ainda. Qual é a intenção do pré-natal no Brasil? É que as mulheres, principalmente as mulheres de baixa renda, tenham acesso integral, né? Durante o período gestacional. Então, ela é acompanhada desde o momento que ela descobre a gravidez até o período puerperal, né? lá no resguardo dessa mulher. Então, esse é o intuito do pré-natal. É de fazer um rastreamento na saúde feminina. Então, surgiu aí o outubro rosa para as mulheres que não estão grávidas, né? Para fazer o rastreamento. E para as mulheres que estão grávidas, tem um suporte psicológico, um suporte de dieta, um suporte de exame, um suporte médico, um suporte de enfermagem, todo um suporte da equipe multidisciplinar. na intenção de prevenir complicações desse novo cidadão que está sendo gerado e de também ofertar para essa mulher um acompanhamento multidisciplinar e mais holístico, né? Então, no pré-natal, a gente tem a finalidade de orientar a mulher com relação aos hábitos de vida dela, com relação à dieta, com relação à atividade física, com relação à higiene e em relação à vestimenta também. Damos para ela um suporte psicológico, preparando ela para o parto normal, parto natural. Oferecemos para ela cuidar-se com o recém-nascido e a amamentação. Por isso que a gente precisa fazer para ela uma consulta puerperal. As consultas do pré-natal, o ideal, o esperado, o mínimo, são sete consultas durante todo o período gestacional. Tem mulheres que não conseguem fazer as sete consultas, porque ou ela mora longe ou ela começa o pré-natal tardio. Tem mulheres que descobrem a gravidez no quarto mês de gestação, quatro meses e meio. Ou tem mulheres que por alguma dificuldade não conseguiram começar o pré-natal, principalmente as mulheres que moram em situações de risco, como, por exemplo, as mulheres que têm dificuldade com dependência química. Dificilmente elas fazem o pré-natal. Mulheres que moram muito longe, em locais assim que a gente nem imagina que existe alguém morando. Às vezes nem tem condições de vir a uma consulta, tem o bebê por lá mesmo. Mas, hoje, o que a gente pede para a mulher e orienta é nove consultas. Então, as primeiras sete consultas a gente faz o acompanhamento da mulher e do crescimento e nas últimas consultas a gente observa a movimentação fetal. Tem algumas mulheres que conseguem fazer mais consultas durante o pré-natal. São aquelas mulheres que começam o pré-natal assim que descobrem a gravidez ou aquelas mulheres que precisam ir mais vezes por conta de alguma complicação no período gestacional. No posto de saúde, são acompanhados as grávidas que não têm nenhuma complicação. É considerado gravidez de alto risco, diabetes, hipertensão, gestação acima dos 35 anos de idade, gestação antes dos 14 anos de idade também é considerado gravidez de alto risco ou quando a mulher tem alguma complicação como, por exemplo, pressão alta, quando ela é dependente química, quando ela tem alguma deficiência física, também a gente encaminha ela para o pré-natal de alto risco que é realizado na maternidade. A primeira consulta do pré-natal é realizada assim que nós diagnosticamos uma gravidez. Como que fecha o diagnóstico de uma gravidez? Não é com exame de sangue, não é com teste de farmácia, é com ultrassonografia. Antes, num passado distante, nós fazíamos, fechávamos o protocolo de gravidez apenas com o exame. Então, a gente já abria ali o planejamento, abríamos já o pré-natal com o número do NIS, que é o número de inscrição da mulher dentro do programa do pré-natal. Só que a gente já descobriu que o beta-HCG presente na corrente sanguínea ele pode indicar outros problemas de saúde, como por exemplo um câncer de ovário, um teratoma, um mioma. Então, a gente abria o prontuário, a mulher ficava acompanhando como se fosse uma gravidez e lá na frente ela se frustrava descobrindo que era um mioma. Gente, isso era muito comum na década de 90. Muito comum. Então, a partir de uma nova política de determinação do Ministério da Saúde, em 2010, a gente só abre prontuário de gravidez quando a gente está com a ultrassonografia na mão, tá bem? E essa ultrassonografia tem que mostrar a presença fetal. Se não tiver feto dentro, a gente não caracteriza como gravidez. na primeira consulta, nós fazemos toda uma triagem. Então, nós observamos os hábitos dessa mulher, os antecedentes, quantidade de parto anterior, se é a primeira gestação, quantos filhos ela tem vivo, tá? Por exemplo, na primeira consulta, a gente pergunta quantos filhos a mulher tem. Ela responde três. Não necessariamente ela teve três gestação e essa é a quarta. Ela pode ter tido um aborto, pode ter tido filhos gêmeos ou pode ter tido filhos trigêmeos na primeira gestação, tá? Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto da obviedade. Então, a gente faz todas as perguntas, tá? Às vezes, a mulher não tem nenhum filho e essa é a quarta gravidez dela, porque as três anteriores foram um aborto. Então, a gente pergunta caso ela teve algum aborto, se essa é a primeira gravidez, quando foi a data da última menstruação. Nós calculamos na primeira consulta de pré-natal a data provável de parto, nós chamamos ela de DPP, data provável do parto. Calculamos também a idade gestacional, nós classificamos como IG. E a data da última menstruação, nós colocamos como DUM, tá? Hoje, tem um monte de aplicativo que a gente joga e descobre qual é a data provável de parto. Quem faz esse cálculo é um enfermeiro, porém, eu trouxe aqui na pochila para vocês e deixei o passo a passo. Se nós tivermos tempo, tá? A última aula, eu gravo um vídeo para vocês ou a gente acessa a plataforma e eu dou alguns exemplos como se faz o cálculo, tá? Hoje em dia, não é cobrado para o técnico, só é cobrado para enfermeiro e enfermeiro que atua em locais onde a gente não tem o suporte tecnológico, né? Por exemplo, eu estou lá numa aldeia indígena fazendo pré-natal, então eu tenho que fazer o cálculo da DPP, eu tenho que saber fazer, tá? Mas, no geral, a gente não utiliza mais o cálculo, a gente utiliza as tabelas e utilizamos os aplicativos telefônicos do próprio Ministério da Saúde, tá? Então, se sobrar tempo, eu trago para vocês as regrinhas e alguns exemplos para a gente fazer o cálculo da data provável de parto. Nas consultas, a gente também faz a inspeção obstétrica, tá? Nas primeiras semanas, a gente não tem como fazer a ausculta nem medir o fundo uterino, mas nas próximas consultas, a gente tem como fazer a mensuração da altura uterina, tá? A gente coloca uma fita métrica na altura da sínfise pública, aqui na pubis, e procura com a outra mão onde é que está o fundo uterino, tá? E a mulher vai estar deitada em decúbito dorsal. Então, nós vamos mensurar a altura do fundo uterino. No geral, a altura do fundo uterino corresponde à idade em semanas que a mulher está. Por exemplo, ela está com 24 semanas, a altura do fundo uterino é 24 centímetros, tá? No geral, é assim que funciona. Tem uma oscilação de um centímetro para mais e um centímetro para menos. Então, a gente já tem como aí observar se a gravidez ela está desenvolvendo no tempo certo. E de onde foi que veio essa informação? Lá do conhecimento empírico, né? Quando as parteiras chegavam no local, a primeira coisa que elas faziam era medir a barriga para saber se estava no tempo certo. Se a barriga estivesse medindo acima de 37 centímetros é porque estava na hora do bebê nascer. Já era esperado. Se ela estivesse medindo um pouquinho menos, ainda não era aquele momento, tá? Então, a gente faz a mensuração obstétrica com a fitinha. A ausculta obstétrica, tá? A gente realiza ela com o aparelho de pinar ou o aparelho de sonar. O de pinar já é difícil da gente encontrar nas unidades. Agora a gente tem o de sonar que ele é um pouquinho mais eficiente, tá? É aquele que parece um microfonezinho ligado a uma caixa, a gente conecta ele na tomada, ele é elétrico, né? Ou em alguns é a base de bateria e a gente faz a ausculta. Conseguimos auscultar, né? A partir da décima segunda semana. Porém, se o aparelho for o de pinar que é esse aqui, que é mais antigo, a gente só consegue fazer a ausculta dos batimentos fetais a partir da décima oitava semana de gestação. Que é quando a gente já começa a captar o som do coração do bebê com o aparelho de pinar, tá? O ideal para um bebê é que ele esteja com BCF, batimento cardiofetal, é de 120 a 140 batimentos cardíacos, tá? Por minuto. Acima desse valor, a gente caracteriza como taquicardia fetal, ou seja, os batimentos estão acelerados. E abaixo desse valor, a gente considera uma bradicardia fetal, tá? Tá abaixo do esperado. E aí, o que que pode estar acontecendo? A mulher, ela pode ser só a posição que ela tá. Daí a gente não escuta o bebê direitinho. Então, a gente mexe com o bebê na barriga dela e pede pra ela mudar de posição. Daí a gente consegue fazer a ausculta. Então, às vezes, o profissional, ele precisa ter um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de controle. Porque se a mulher estiver deitada pro lado direito, a gente sabe que tem a veia cava superior e inferior. Se a veia cava superior tiver pressionada, o suporte de oxigênio é menor. Então, o bebê vai entrar em apóxia. Se a gente virar ela pro decúbito lateral esquerdo, a gente consegue auscultar. Então, não tem necessidade de eu encaminhar essa mulher pro serviço de atendimento de emergência da maternidade. Tá? Só mudar um pouquinho o decúbito ou mexer na barriga dela que às vezes o bebê tá em repouso. Daí os batimentos cardíacos são um pouquinho mais baixos. Nas últimas consultas, a gente observa se essa mulher tá sentindo dor, se ela tem sangramento, se ela tá tendo perda de líquido ou se ela já tem sinal de trabalho de parto. Algumas mulheres no final da gestação elas liberam muco cervical que a gente chama de tampão. Esse muco tem um aspecto lembra a goma do tacacá aí? Esse muco tem aquele aspecto, porém, ele tem presença de sangue. Ele é mais sanguinolento. No início ele é mais marronzinho, depois ele já apresenta um sangue vivo assim no meio daquele muco cervical. Então, a gente sabe que a mulher ela tá entrando em trabalho de parto porque o colo do útero tá ficando mais fininho. Então, ele consegue ali expelir o muco cervical e o próximo passo é a dilatação e o bebê nascer. O trabalho de parto propriamente dito, né? A gente espera que uma mulher entre em trabalho de parto quando ela atinge entre 37 a 40 semanas. Esse é o período ideal pra mulher ter o bebê. A gente fez o trabalho e descobriu que esse será um bebê a termo, um bebê de tempo. porém, pode passar de 40 semanas. Então, passa de 40 semanas e 6 dias. Quando vai fazer 42 semanas, 41, desculpa, o médico ele já fica mais atento. Essa mulher, a enfermagem já encaminha essa mulher pro serviço de atendimento de referência e ela começa aí a maternidade a cada 2 dias pra verificar os batimentos cardíacos do bebê, tá? E se perceber alguma alteração no líquido, aí a mulher é encaminhada pra um parto cesáreo ou então o médico opta por acelerar o trabalho de parto. Isso pode ser feito por meio químico, como por exemplo, o citotec que a gente chama de misoprostol, tá? Quando a gente trabalha na enfermagem a gente não fala o nome comercial. Lembra que eu falei pra vocês? A gente olha o princípio ativo. O princípio ativo do citotec é misoprostol. Então, a gente coloca pela vagina e espera a dilatação. Ou a gente faz ocitocina direto na veia. Também aumenta a dilatação dessa mulher. Então, a gente estimula o trabalho de parto. Não parte direto pro cesáreo, não. Cesariana no Brasil só é indicado quando ele apresenta risco pra mãe ou risco pro bebê, tá? Em caso de sofrimento fetal, daí os médicos não conversam muito, não. É direto cirurgia, tá? Parte cesáreo. só que nos países mais envolvidos, como por exemplo, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, França, a gestação pode ir até as 42 semanas tranquilo. Lembra daquela história do 15 dias antes e 15 dias depois? Que a mulher pode evoluir pro trabalho de parto? 15 dias antes dá em aproximadamente 37 semanas, 15 dias depois dá aproximadamente 42 semanas. Então, em outros países não tem essa preocupação. No Brasil, a maioria dos médicos e a maioria da equipe de enfermagem não gosta que a gravidez passe de 41 semanas, tá? Quando tá ali 41 semanas e um dia, já fica todo mundo meio que agoniado e bota-se um menino pra nascer. Tá? Às vezes passa ali 41 em um dia, 41 em dois dias, mas no geral a gente não espera não no Brasil, tá? Com relação à evolução clínica do trabalho de parto, o que o técnico de enfermagem precisa saber? Ele precisa saber que existem quatro fases do trabalho de parto. A primeira fase é a fase da dilatação. Quando chega em 10, vai começar a fase da expulsão. Quem trabalha com a expulsão é o útero, tá? Então, ele aumenta a contração interina e ele literalmente empurra o bebê pra baixo. Ele expulsa do útero o bebê. A terceira fase é a decitação ou é o segundamento, tá? Que é quando o útero expele a placenta. Então, primeiro ele expulsa o bebê e depois ele expulsa a placenta. Esse período de expulsão da placenta demora um período, tá? Não é de imediato. Então, sai o bebê e aí o cordão fica pulsando porque a placenta ainda tá grudada na parede uterina. Tá? E aí a placenta vai soltando devagarzinho e o cordão vai perdendo a pulsação. Quando ele para de pulsar, daí vem o acompanhante que agora a gente pede pro acompanhante fazer o corte. O acompanhante vem e corta o cordão umbilical e separa o bebê da mãe, né? E nesse momento o bebê já tá ali em cima da mãezinha dele esperando, né? Que ele comece a chorar. O bebê só vai começar a chorar quando a gente cortar o cordão umbilical que é quando ele vai precisar procurar oxigênio. Quando ele começa a procurar oxigênio, o pulmão expande, o ar entra e vem aquele grito, né? Que o bebê dá aaaah! Por isso que ele chora. E o quarto, a quarta fase do trabalho de parto é o greenberg, tá? Greenberg positivo corresponde à primeira hora do puerpério. Por isso que a gente deixa a mulher na sala de parto depois que ela tem o bebê por uma hora com o bebezinho ali em cima dela, tá? E a gente chama isso de humanização. A gente bota o bebê em cima dela, espera a placenta parar, o cordão parar de pulgar, retira a placenta e começa a orar a Deus pro útero dela voltar pro lugar normal. Quais são as manobras que favorecem o útero de voltar pro lugar dele? A retirada da placenta, massagem abdominal e o bebê mamando. Por isso que a mulher relata que quando o bebê mama, ela sente cólica porque a mama dela libera um hormônio na corrente sanguínea que é a prolactina e a prolactina diminui o tamanho uterino. Lembra que o útero ele cresceu pra caramba? Ele tá 10 vezes maior que o tamanho normal? Ele precisa voltar pro tamanho normal, senão essa mulher vai desenvolver a hemorragia. Daí a nossa margem de segurança é uma hora depois do parto a gente observa onde é que tá a altura do fundo uterino. O fundo uterino tem que tá compatível com a cicatriz umbilical ou abaixo dela. Se não tiver abaixo do umbigo ou na altura do umbigo depois de uma hora que o bebê nasceu daí a gente começa a fazer algumas medicações pro útero voltar pro lugar mais rápido. Se o útero não voltar essa mulher é encaminhada pra uma cirurgia e na grande maioria dos casos ela perde o útero. Tá bem? Então quando termina o trabalho de parto a gente já não manda a mulher levantar e ela vai pro quarto não. a gente fica ali com ela observando essa mulher. O bebê nasceu fica em cima da mãe por uma hora e ninguém tira ele dali pra nada. Depois a gente leva o bebê pra ele ser recepcionado. Pra fazer a admissão desse bebê. Então a gente leva esse bebê pra medir pra colocar nitrato de prata se for um bebê do sexo masculino nos olhos se for um bebê do sexo feminino nos olhos e na vagina. Por isso que quando o bebê volta pra mãe ele tá com o olhinho melado que parece que passaram nele mercúrio, né? É o nitrato de prata. A gente só coloca nitrato de prata quando o bebê nasce por parto vaginal. Tá? Quando ele vem de parto cesárea não tem necessidade. Quando é parto vaginal ele pode ter entrado em contato com alguma bactéria presente no colo uterino e ele pode desenvolver alguma infecção nas conjuntivas, né? Ou na mucosa vaginal. Então a gente faz isso coloca o nitrato de prata. E é ideal que a gente vá com o acompanhante o acompanhante fique junto o tempo inteiro. O bebê nasceu o técnico de enfermagem tem que tá preenchendo uma pulseirinha, tá? Nessa pulseirinha vai ter o nome da mãe então vai tá RN da Vanessa Gomes data de nascimento e a hora do nascimento. As mesmas informações tem na pulseirinha da mãe que isso diminui o risco de troca de bebê. Então antes a mulher tinha um bebê e o bebê era levado dela pro berçário agora não mais. O bebê dela vai ficar sempre com ela e todas as vezes que ele for levado pra fazer alguma coisa vai com o acompanhante junto, tá? A gente não tira o bebê da mãe e sai andando com ele pelo corredor do hospital não. De preferência o próprio acompanhante vem trazendo o bebê e a gente só toca no bebê pra realizar algum exame pra mensurar pra medir pra fazer vacina essas coisas. E no geral a gente vai até o quarto no caso da maternidade o banho a gente vai até o quarto no Santa Juliana a gente tira o bebê e leva pra um canto específico mas o acompanhante vai junto, tá? No caso da maternidade não a gente vai até o quarto da mãe e dá o banho na criança na frente da mãe e das outras que estão internadas na mesma enfermaria. Vacina a mesma coisa teste do pezinho a mesma coisa medicação a mesma coisa a gente só tira o bebê do lado da mãe pra realizar a admissão desse bebê no hospital isso leva aproximadamente 10 minutinhos e o acompanhante está junto tá? Então aqui eu deixei pra vocês o passo a passo do primeiro período do segundo período do terceiro e do quarto período então aqui no primeiro período ocorre a fase da dilatação que é quando o bebê o útero contrai e empurra o fundo uterino vai empurrar o bebê e ele empurra embaixo aqui com a cabeça e esse movimento de empurrar na intenção de descer faz com que o colo do útero abra então a cada contração o bebê prende a respiração e desce se no momento da contração a mulher gritar ela vai perder oxigênio se ela não tem oxigênio pra ela ela não consegue mandar oxigênio pro bebê o bebê sem oxigênio não vai empurrar e não vai descer então ela vai ficar sentindo contração de maneira inútil porque uma boa contração é quando a contração vem e o bebê consegue descer e abrir um pouco mais o colo do útero tá? então a gente faz algumas manobras pra ajudar a primeira delas é conscientizar a mulher da situação porque ela não pode gritar por isso porque ela vai ajudar o bebê a encontrar o caminho do parto mais rápido uma outra modalidade que o técnico de enfermagem tem que fazer é colocar a mulher no cavalo ou na bola todo mundo mente pras mãezinhas dizendo que aquilo vai melhorar não vai melhorar vai piorar as dores vai aumentar a intensidade vai diminuir o tempo então é muito comum que as mulheres não queiram mas se a enfermagem orienta de que aquilo vai doer um pouco mais mas o bebê vai nascer mais rápido então a mulher acaba se encorajando a fazer as manobras nós oferecemos também aromaterapia musicoterapia massagem no abdômen com óleos essenciais aqui a gente utiliza muito óleo de castanha e a gente também oferece pra essa mulher a banheira ou a água quente do chuveiro quem faz todo esse acompanhamento é a enfermagem assistência de enfermagem aqui no pré-parto a gente orienta essa mulher e faz essas manobras pra facilitar a vida dela durante a fase ativa do trabalho de parto até depois da expulsão depois que o útero volta pro lugar bebê nasceu enfermagem administra ocitocina intramuscular nessa mãezinha o bebê tá ali nascendo a mulher ainda tá sendo ponteada e a gente já tá metendo-lhe agulha no músculo da coitada tá então a gente tem que fazer protocolo tanto da maternidade quanto do santo juliano na fase puerperal o que que a gente avalia a gente avalia os pontos o tipo de sangramento se tem presença de lóquios tá lóquios são aqueles coágulos aquilo é bom quanto mais rápido o coágulo sair significa que o útero tá limpando e voltando pro lugar dele normal a gente observa também os seios dessa mulher a gente verifica sinais vitais porque se ela tiver tendo febre significa que a mama tá engurgitada então a gente orienta ela com relação às massagens nos seios hoje na maternidade no santo juliano tem uma equipe específica só pra isso tá então isso não fica mais não é todo técnico de enfermagem que tem que saber é o técnico de enfermagem que trabalha com isso pra mais alguém o áudio tá falhando só pra máxia né então é isso que a gente faz essa consulta deve ser do décimo primeiro dia tá depois do trabalho de parto e tem que ser até antes dos quarenta e cinco dias tá então a gente tem que visitar essa mulher que teve bebê hoje a mulher quando tem bebê ela já chega a gente já tira ela da maternidade ela já vai com alta com consulta marcada tanto pro bebê quanto pra ela agora no período da pandemia infelizmente a gente tá com dificuldades em relação a isso mas a gente orienta essa mulher pra procurar o serviço né e quando ela vai fazer o teste do pezinho ela já passa com a enfermeira do posto que atendeu ela pra que ela seja avaliada e a consulta corporal seja realizada tá antes o bebê já saia com consulta marcada agora infelizmente por conta da pandemia esse protocolo mudou mas a mulher ainda tem acesso a esse tipo de consulta dentro do postinho que ela realizou o pré-natal dela as principais complicações dentro do puerpério são as rachaduras tá no mamilo que quando o mamilo vai ficar muito dolorido pode apresentar sangramento engurgitação da mama que é o acúmulo de leite nas mamas isso vai provocar edema dor rubor e calor e a mama em vez de drenar leite ela passa a drenar pus as mulheres que tiveram a engurgitação sabe que é um processo muito doloroso a mastite é quando a mama está infectada e eu tenho aqui complicações de fissuras e da engurgitação então essa mulher aqui ela vai precisar de um suporte de antibióticos vai ter que interromper a amamentação por um período e nós vamos fazer a ordenha gente a ordenha dói muito tá quando eu vou fazer o acompanhamento de mulher que teve bebê e está tendo dificuldade com a amamentação se ela for casada né se ela tiver um parceiro eu oriento que o parceiro faça a extração com a boca tá coloca o parceiro pra mamar porque ele tem força mandibular isso dói menos do que se eu fizer a extração manual porque se eu tocar no seio dessa mulher pra fazer as manobras de ordem ela vai gritar tá dói muito quem já teve sabe que é uma dor assim maior que a dor do parto inclusive tá então quando o parceiro faz esse estímulo né de puxar fazer a sucção por ele ter mais força na mandíbula ele consegue retirar partículas maiores partículas que já estão ali sólidas a gente faz compressa nas mamas e o parceiro faz a extração tá a gente não precisa ficar presente nesse momento mas todas as vezes que ela sentir que a mama tá engorditando ela pode solicitar auxílio se ela tiver outra pessoa na família que possa fazer isso por ela beleza mas no geral né quem faz é o parceiro eu oriento bastante às vezes o povo fica rindo né mas é melhor é melhor que o parceiro faça do que se eu for drenar né fazer aquela massagem algumas mulheres elas se encaminham até a maternidade e lá a gente também oferece esse serviço porém é um serviço que dói muito e a mulher vai precisar aí fazer o acompanhamento com antibiótico também suspendendo a amamentação por um período dependendo da situação ela nem consegue mais produzir leite tá para ali o suporte do estímulo da produção de leite ela não consegue mais voltar a amamentar outras mulheres conseguem numa boa complicações aqui ó da obstetrícia já falei pra vocês uma das principais é a prenhesa ectópica né a gravidez ectópica que é quando ela acontece lá na trompa isso aqui a gente já trabalhou na aula acho que foi na aula 2 placenta prévia tá que é quando a placenta ela fica num local que não está bem fixa então ela não consegue nutrir o bebê e a placenta pode se deslocar a qualquer momento que é a placenta prévia né a causa dessa situação é desconhecida porém a mulher que pretende segurar o bebê até o final da gestação ela tem que ficar em repouso absoluto de preferência com as perninhas pra cima porque o colo uterino fica fechado dependendo da situação ela pode até ser submetida a um procedimento cirúrgico que a gente chama de cerclagem que é quando o fundo uterino dela é suturado leva alguns pontinhos daí ela não vai ter parto normal tá ela vai ter parto cesário depois mas isso garante que ela não entra em trabalho de parto antes do tempo cuidado de enfermagem monitorar os sinais vitais avaliar se tem sangramento vaginal porque se tem sangramento é porque a placenta deslocou verificar a hidratação dela de acordo com a prescrição e orientar a paciente pra manter repouso no leito mas esse repouso é absoluto tá ela não levanta nem pra tomar banho é repouso mesmo deslocamento da placenta né deslocamento da placenta aqui ó prematura o DPP no geral é quando a placenta se desloca tá da parede uterina e isso vai levar o bebê a ter uma morte né o bebê vai morrer então o que a gente faz com relação à enfermagem a mulher teve um descolamento prematuro de placenta mas o médico ainda tá investindo porque o feto está vivo enfermagem monitora sinais vitais avalia sangramento vaginal realiza a hidratação tá na intenção ali de repou líquido que essa mulher tá perdendo e orienta a paciente com relação ao repouso absoluto e aqui eu acrescento a dieta tá ela tem que ficar em dieta zero porque a qualquer momento ela pode ser levada pra uma cirurgia de emergência tem também ó a mola a mola hidatifome tá que é considerada uma gestação atípica tem uma anomalia aí no desenvolvimento da placenta e pode haver ou não o feto né gerado ali naquele momento ela é causada por anormalias cromossômicas e também acontece a desnutrição e o desequilíbrio hormonal por isso que é legal quando a mulher tá querendo engravidar que ela faça exames antes da gravidez porque se ela tiver né com anemia ou algum desequilíbrio dos dos acrossomos dela a gente já tem como avaliar então ela vai desenvolver uma gestação problemática se a gente sabe disso orienta ela a não engravidar naquele período primeiro ela se trata quando ela estiver saudável ela engravida conduta da enfermagem vai ser avaliar o sangramento vaginal preparar a paciente pra curetagem porque não tem jeito vai ter que fazer uma curetagem e monitorar os sinais vitais no preparo pra paciente na curetagem ela vai precisar de um acesso venoso calibroso porque ela vai passar por um procedimento cirúrgico ela vai precisar estar em dieta zero de no mínimo seis horas tá então quem faz essa orientação é a enfermagem e o ideal é que ela tenha uma roupa pra trocar depois do procedimento nem sempre a paciente fica no hospital ela faz a curetagem se for no período da manhã a tarde ela já tá de alta se for no período da tarde no outro dia de manhã no máximo ela já vai pra casa dificilmente uma mulher fica internada porque fez uma curetagem a menos que ela tenha tido alguma complicação o diabetes gestacional é um distúrbio metabólico tem aproximadamente 2% das gestões e pode desaparecer depois do parto em algumas situações a doença pode permanecer como uma doença clínica e pode levar a complicações tanto pra mãe quanto com o bebê no Brasil não é comum tá gente o bebê nasceu a doença acabou a gente oferece um suporte de dieta né apropriada pra paciente diabético monitora os sinais vitais principalmente o destro tá nos horários de rotina do hospital orienta sobre os exames de rotina que ela tem que fazer que é o de sangue e o de urina pra pesquisar a glicose controla a vitalidade fetal os batimentos cardíacos prestamos assistência psicológica incentivamos o repouso e mantém o nível de glicemia dentro do parâmetro de normalidade tá se ela precisar de medicação a gente precisa fazer e administra a medicação que está prescrita quando necessário então vai lá vai estar lá a critério médico e uma das principais complicações que a gente vê muito aqui em Rio Branco é a DEG ó doença hipertensiva gestacional é a toxemia ou a eclâmpsia tá dividir em dois momentos na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia na pré-eclâmpsia a gestante vai apresentar sinais de hipertensão proteinúria que é a presença de proteína na urina professora como é que eu vou saber que a mulher tem proteína na urina vocês já fizeram xixi e observaram que tinha espuma em cima faz umas bolhas assim grande aquilo ali é proteína geralmente acontece isso quando a gente toma muita cerveja né além de mudar o odor a gente começa a perder proteína que é quando aquela urina tem uma espuma em cima dela tá então a proteinúria a gente já observa a olho nu e ela vai ter muito edema é uma mulher que vai estar muito inchada na hipertensão né e na proteinúria a gestante também apresenta anasarca ela pode apresentar delírio ela pode ter convulsões e pode levar ao óbito tanto da mãe quanto do bebê é uma doença grave nesse caso aqui no pré-eclampsia quando ela está só com a pressão alta e está tendo alguns delírios a gente estimula o repouso controla os sinais vitais de duas em duas horas orienta o decúbito lateral esquerdo porque a gente já sabe o que tem do lado direito mantenha paciente num local arejado com pouca luminosidade controla as infusões menores conforme a prescrição médica e controla as eliminações de forma rigorosa então não é assim fez xixi hoje fiz quantas vezes não a gente vai quantificar a diurese vai observar a coloração vai verificar se essa mulher não está tendo sangramento vai fazer toda a medicação dela e vai lançar todos os valores que foram infundidos na corrente sanguínea dessa mulher pra gente verificar se o que está entrando é compatível com o que está sendo eliminado nós chamamos isso de controle de controle hidrolítico que é o controle de tudo que entra e de tudo o que sai tem que estar de acordo se tiver entrando mais líquido do que o que está saindo e esse líquido pode ser por via enteral ou por via parenteral essa mulher vai ter mais complicações ao invés da enfermagem estar ajudando a gente vai estar atrapalhando então o controle na mulher que está com doença hipertensiva crônica ele é de assistência total no geral essa mulher fica internada num leito de UTI ou num leito de semi-intensivo dentro da maternidade ela precisa de um acompanhamento médico de enfermagem de 24 horas no caso da eclâmpsia continuamos controlando sinais vitais principalmente atividade cardíaca incentiva o repouso e observação constante essa mulher não levanta do leito para absolutamente nada oferece dieta conforme a prescrição nesse caso aqui a dieta na maioria das vezes é parenteral é aquela dieta na veia mas também ela pode estar de sonda nasogástrica ou naso enteral mantém o material de emergência próximo devido a gravidade e dos riscos de convulsão então a gente fica de olho nessa criatura e não tira o olho dela por nada por isso que ela precisa de um leito com vigilância constante ou um leito de UTI ou um leito de semi-intensivo em caso de aborto que é a interrupção da gravidez antes que o feto se torne viável para o seu nascimento ou seja até 24 semanas de gestação os fatores que pode predispor são óvulos espermatozoides com algum defeito diminuição do hormônio que mantém a gravidez que é a progesterona sífilis rubeula trauma incompetência cervical ou seja quando o colo do útero que é a cérvix ela não consegue se manter fechada ela acaba dilatando então o bebezinho desce por isso que a gente pode fazer a cerclagem que é fechar o colo do útero com sutura mesmo com pontos mulher vai até o médico ele coloca um espéculo e faz a sutura no colo do útero para que esse bebê não desce outra situação também que pode acontecer alcoolismo tabagismo atividade física excessiva uma outra situação tipagem sanguínea da mãe vem com RH negativo são algumas circunstâncias cuidado de enfermagem monitorar os sinais vitais avaliar o sangramento vaginal administrar medicamento prescrito observar sinais de infecção e dar apoio emocional ok por hoje a gente termina aqui três e e e